Tens de moleque, sim, sempre foi o amor Um dos problemas que meu caderno mais escutou Mas não vale a pena, diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena, vai pra longe de mim, deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, 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 perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina, corpo fica em braço Mais quente que quente, que é o santo fã que a gente embrasa Mas só por uma noite, como dizia o choro Minha, leva, leva tudo, só não levo meu coração Minha, cê me deixa, gosto quando cê vem em casa E vaza antes do sol nascer Sei que você quer romance Flora e chocolate Minha, leva, meu mate Mate-se de prazer Você já sabe como eu sou Amanhã tem show E depois nem sei pra onde vou Então mina, cê me deixa Gosto quando cê vem em casa E vaza o tempo, já te avisou E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele Que assim cê nem precisa ficar Mas deixa pra lá Que eu te quero às três da manhã Mas meu tempo acaba às seis Isso se tu botar uma roupa Porque se ficar pelada assim Cê pode ficar mais um mês Yeah, sei lá, vida Corre, corre Como se a gente fosse As metades de um só Tipo no filme, na novela No ponto de fada Na beira da estrada E a gente tentando soltar esse nó Baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu levo aí pra se vestir Baby, parece que seu coração ficou aqui Eu te deixo com o meu Depois cê pode ir Me nascer, me deixa Gosto quando cê vem em casa Me vaza antes do sol nascer Sei que você quer umas Flores, chocolate, minha erva Meu mate, mate-se de prazer Você já sabe como eu sou Amanhã tem show E depois nem sei pra onde vou Então mina, cê me deixa Gosto quando cê vem em casa E vaza o tempo e já te avisou Gosto quando cê vem em casa Essa negra já te avisou Gosto quando cê vem em casa Gosto quando cê vem em casa Gosto quando cê vem em casa Gosto quando cê vem em casa